Uma dica muito top pra você aqui que gosta de assistir todos os jogos do seu time, gosta de assistir filmes, séries, canais infantis, canais ao vivo, canais fechados e abertos e muito mais. Mas não quer pagar caro pra assistir, ó, apresento pra vocês o Gold Card TV. Aqui no Gold Card TV, ó, você tem inúmeros programas esportivos, jogos ao vivo, muitos canais de esporte, mais de 10 mil filmes e séries. E o melhor aqui no Gold Card é que você não paga mensalidade, você paga apenas uma vez por ano e tem acesso a tudo isso em um só lugar, muitos canais, muitos canais mesmo, mais de 2 mil canais abertos e fechados. Então não perca tempo, clica no link da descrição, já garanta o Gold Card, porque tá com promoção, hein, de 247 você paga apenas 147 e usa o ano todo, sem mensalidade. Então, clica no link e venha conhecer o Gold Card, porque você tem 7 dias pra testar. Se não gostar, aí você só cancela, beleza? Vai caindo! Animalo, bruto! Deixa a moto dentro, ó, um bagaço! Ei, bruto! Tu caiu? Caiu! Agora caiu! Ei! Corta, corta, corta! Corta! Ei, rapaz! Ei, doutor! Caralhão, olha aqui! Olha aqui! Olha aqui o que foi que eu organizei aqui pra nós agora! Agora aqui não é bacalhão, não, rapaz! Aqui é coisa boa! Olha a boniteza da moleca aí, chupa, que ela vai cagar, ela vai cagar, ela não tá aí? Vamos ser sinceros que bonita não... Se ela não cair pra não quebrar! Bonita não tá, não! Acabou de tirar! Vê como é que tá a moleca aí, vê se ela não tá organizada! Justamente pra mim dar escasseteamento e fazer escoqueamento! Não! Pois vamos fazer assim! Após não tem quebrar! Vê aí como é que tá a moleca! Após não tem quebrar! Após pronto! Fez, não fez? Fez, não fez? Fez! 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 Não tá vendo aí não o que é que eu não fazendo. Apoio-vambora pras lama! Aqui tá de jeito, não tá testada já não! Vambora mergulhar ela nas lamas! Vamos embora, rapaz! Tchau! Marra aí! É o seguinte... Que faz tu pra trás aí? O que foi? Que faz tu pra trás... O que é, rapaz, não posso tacar não? Não... Aqui na frente aqui, só aceita o dom nela, só aceita o dom nela, só aparece. Oxe aí, tu quer? Que eu... Não, pera bem, pera bem, pera bem! Vamos embora! Se quiser aqui minha garuga! Pera aí, pera aí... quer dizer que tu quer me levar para aquelas lamas mais de mim? é que minha moto aqui não é que moto andar caindo não que minha moto não é que moto ter sofrido nenhuma raladura em minha moto ai meu Deus do céu eu não confio em outro piloto, confio em mim rapaziada, brutinho que nunca... que nunca foi bando de lama vamos embora rapaz, que nunca foi bando de lama eu não sou bando de lama não, bando de lama é a moto leva a leve em mais tu, leva a leve em mais tu não vai tu esse bote aí do resto nem montei para minha moto nunca na vida vai se arrombar não precisa dela vamos embora rapaz vai vai fazer assim vai pegar de princípio, espera aí se nós... se nós... aí tu vai ficar conversando, conversando e não vai não se nós cair eu barroar a cabeça na lama a primeira e última vez e eu pego a moto e venho e faço a crise rapaz, tu acha que eu vou cair minha moto rapaz que eu vou quebrar minha moto minha moto aqui tem a perfeita pera lá rapaz vai na porra e nós vamos para onde? e aí 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 é eu tô esperando eles fazer a curva animal Calma aí, deixa eu me ajeitar pra não cair Ajeite teu pé aí Ajeite teu pé Ajeite teu pé E o que foi? E o que foi? A primeira lama, a primeira moto começa a apagar Tu já bota o... A moto começa a apagar e não vai apagar com a moeda E a moeda, a jumenta, aqui não tem problema não Aqui é tudo não E o escasseteamento, e ela apagou ali E ela não dava na pegada não E tu apagou, tu desligou a moto Se tu quiser levar a partida agora pra acelerar normal E na lama mesmo botar pro dentro da maior lama Não é pra rir... Põe, vamos embora O que você está fazendo é o que? Se não for direito... É só anda desse jeito mesmo Se não for direito, a trilha acaba bem por aqui agora E aquelas paracatas que ficam pra trás? Eu tenho coragem de amuntar em tudo No fogaruco que tu não sabe passar na lama Então é bom Nossa senhora Rapa, rapa, quem polto é que deve ser então E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai me assustando com o outro Ele não vai pegar agora Ah, foi marido Tá sentindo um bate na roda aqui Tô, cara Só deu pena de bate Tem quando o outro Carreira É isso aí É só... Está fumaçando! Oi! Rapaz, tu é doido, rapaz! Mota está fumaçando aí, ó! Olha o lapa! Olha a lapa de fumaça saindo aí, ó! Onde? Olha aí, ó! Travou os freios, eu acho! Travou o que? Freio! Tu pisou muito no freio? Não, rapaz! Que travou o que? Mota que não travou nada não, rapaz! Fumaça normal! Agora, para botar na mutuca, eu duvido! Mota, é a primeira vez que botar na lama! E cadê? E quantas mutucas tu tem? Hã? Quantas mutucas tu tem? Não é mais minha, mas quando era minha era boa! Não! Só quando era tua? Pera rapaz, que negócio! Eu vou levar a mota! Se quiser que eu levar a mota ou é? Se quiser que eu levar a mota ou é? Eu vou levar a mota ou é? Bora! Vou levar um pouquinho! Olha! Quer levar? Mas faz lá com uma jura! E que? Fala que eu vou andar direito e com comportamento de minha mota! Mas é rapaz! Mota que não é para andar que não é para andar que não é para andar que quebrando! Mota que é mota, entra na trilha para o lugar mais fundo que tem mais ralda e mais lama! Se quiser que eu leve é assim, porque trilha... É não, é para o lugar assim aí, mas é com comportamento para não derrubar nós e não quebrar a mota! Aí eu vou andar igual a nutelinha, velho! É que nutela rapaz, é para andar soltando! Toma! Deixa eu te falar! Toma! Não está dizendo que vai andar soltando? Pois toma! Tu está parecendo aqueles vendedores de carro que quando vai vender mostra o carro passando por dentro de uma lama, de uma aguinha velho! Tem que meter por dentro da lama! Olha rapaz! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos para a lama para ela! Quando chegar lá na lama, apesar de ela, tu grava para tu rir o cara! Agora aqui, tu não entra pensando de aquela porgueirinha naquela mini moto reta não! Que aqui é moto bom! Rasgou! Rasgou a camisa! Rasgou a camisa! Rasgou a camisa! Mas está bom! Chega na lama, apesar de gravar para ver se é boa! Para ver se é boa! Rasgou a camisa! Rasgou a camisa! Rasgou a camisa! . 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 Oxe, oxe, oxe! Ah, não! Pode jogar no mato! O meu foi tudo! Pode jogar no mato! Desça aí, irmão! O meu foi tudo a bicha aqui! Tem que chocar agora, viu? Não! Aí não presta! O que? Boaziada, é o seguinte! Testei a moto aqui! Ué, abestalhado! Testei a moto aqui! É porque é abestalhado! Não sabe as manhas da moto! Está dizendo que a moto apagou! Deixa o meu foi tudo aqui, viu? Que negócio! A moto aqui é boa! É uma porquêira! É uma porquêira! Essa moto de tria está aqui agora, papai! Ele tirou essas peças dessa moto! Tudinho, ferrou um regaçral do mundo! Está lá no meu nome do canal, lá! Forte! Casado bruto! Pode acompanhar lá! Boca aí, irmão! Boca aí, irmão! Bota essas porquêras! Rapaz, esse aqui está cheio de água, rapaz! Essa porquêra! Não é moto velha para a mãe, não! Tu está pensando aqui? A moto velha para a mãe! A moto aqui está boa! Vamos manter a moto! Deixa o like! Se inscreva no canal! Deixe uma sugestão de vídeo e um abraço aí do Piauí para todo o Brasil e o mundo aí! A moto mais forte do mundo é a minha! Tchau! 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 Tchau!